Música Olha o foco chegando O chute cruzado do Rodrigo Trentin E o gol 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 do Foz, catarata Rodrigo Trentin Léo Evangelista Boa bola, Sacom Foi no fundo, bateu cruzado A bola bate na trave Quase o segundo gol do Foz Léo Trentin Léo Evangelista, grande jogada Vai bater E que golaço Gol Do Foz, cataratas Um golaço do garoto Léo Evangelista Com muita tranquilidade Fez o corte E por cobertura Na saída do goleiro Léo Gugiel Mais um garoto revelado aqui pela base do Foz Cataratas Léo Evangelista, um golaço Dois a zero Dois a zero o Foz Voltando dois e cinquenta Léo Costa Ainda Léo Costa Acabou Pisando na bola e o Gabriel recuperou Olha o Léo Evangelista Ganhou de novo Pode fazer mais um E o gol E o gol Gol Capitão Duio Capitão Duio Recebe de novo o Felipinho Puxou para a canhota Ajeitou para o Duio Felipinho A bola vai ficar de graça Léo Costa Pode pintar mais um gol Pedro Berardo Olha o time do Foz Boa bola Sacou Vai fazer E o gol Gol Do Foz Cataratas Contra-ataque fulminante do time iguaçuense Sacou Amplia E agora é goleada O sonho do Sacou Virou realidade Ele faz o dele Foz Cataratas 4 Juáçaba 0